Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trago aqui mais uma receitinha de um pãozinho de fubá na sanduicheira É bem fácil, rápido, para você comer no café da manhã, você que gosta de fubá, fica delicioso E aqui eu estou usando um ovo, a gente vai mexer bem esse ovo aqui Vamos estar colocando aqui uma colherinha de óleo Vou estar colocando uma colherinha de óleo Bem pouquinho mesmo Aí a gente vai estar colocando, esse pãozinho ele é de sal, viu pessoal? Não é doce, é sal, para a gente estar comendo na manhã Um punhadinho de sal, depois é o sal sempre a gosto de vocês, tá? Aí vocês vão experimentando para ver se está bom Aí a gente vai estar colocando um pouco de leite Ó, dois dedos de leite, mas não vou usar tudo, tá? Vou colocar só um pouco, um dedinho de leite Vou botar usando o fubá Ó A medida é o ponto, tá? É no olhão mesmo Colocando Até a gente dar o ponto Gente, para o café da manhã é uma delícia Faça aí você que gosta do gostinho do fubá É muito bom, gente Muito gostoso Se você não gostar de não poder tomar o leite Você pode fazer com a água também Que fica super, muito bom, tá? Aqui a gente vai estar colocando uma colher de amido de milho Então não vai trigo, vai o amido de milho Ó, uma colher, tá? Vamos mexer Aí a gente vai levar esse preparo para a mancheira Esse é o ponto que tem que ficar, ó Esse é o ponto que é bom, gente Ó, agora a gente vai levar a mão na mancheira Olha, pessoal Eu coloquei assim Para ficar melhor Então, aí você vê o jeito que você quer pôr Aí agora a gente vai Deixar aqui Vamos já ficar ligada Né? A mancheira A mancheira E eu vou esperar Assim que ele estiver pronto Eu volto Viu? E tem um detalhe também Na massa Eu esqueci de falar para vocês Colocar Meia colherzinha de Pemento para bolo, tá? E esse barulho é da panela de pressão Desculpe, viu, pessoal? Olha, pessoal Como está ficando o nosso lanchinho De fubá Sem farinha Olha que delícia Para tomar um cafezinho da manhã Fica muito bom Esse daqui está quase bom Se você quiser ele mais crocante Mais sequinho Aí você deixa um pouco mais, tá? Pessoal Pessoal, então, ó Já achou, já Olha, deu tre... Aqui são dois biscoitos Que foi... Ele se juntou Porque deu uma crescida Mas, gente Fica uma delícia Para o cafezinho da manhã Olha que coisa mais deliciosa Então, ó Rendeu bem, né? Aquela receitinha Aí se for mais gente, pessoal Daí você pega E... Coloca mais ovos E... Aí rende mais Mas, gente Fica muito bom Esse lanchinho Fica uma delícia Para você tomar No cafezinho da manhã Ele fica bem macio, ó Bem macio Por fora ele fica crocante Porque a gente coloca O fermento para bolo Porque ele vai deixar Macio por dentro E crocante por fora Daí fica muito bom Eu fiz de sal Para mim tomar Num café da manhã Mas se você quiser Fazer doce... Com doce... Adocicado também Aí... E eu... No início do vídeo Eu esqueci de falar Para vocês Que banhameia Colherzinha de fermento, tá? Eu coloquei depois Ó, eu vou cimentar Hum... Fica muito bom, gente Muito bom Lanchinho rápido Na... Né? Na lancheira Sanduicheira Aqui a gente fala lancheira Mas é sanduicheira Muito bom E rápido para fazer E fica delicioso Faça aí para vocês Que delícia Que é Ó como que fica Bem macio Hum... Bem macio Que delicioso, gente Bem leve Muito bem leve Então, tá aí Esse lanchinho rápido Sem farinha De fubá Na... Né? Sanduicheira Fica divino Que delicioso Eu quero que vocês façam Depois vocês Colocam no comentário Para vocês verem O sabor que dá nisso A delícia que fica, gente Fica muito bom Então, eu vou deixar Esse vídeo com vocês Espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De deixar um like, gente O like ajuda bastante O vídeo Crescer E ativar o sininho Para vocês Receberem a notificação Dos meus vídeos E se inscrever Você que não se inscreveu Tchau, pessoal Fica todos com Deus Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau